TVC na rua, você já sabe, aquele momento em que você, né, manda pra nós a sua reclamação, a sua insatisfação de onde você mora. E hoje, vamos atender aí o pedido da Sônia Mariano da Silva, ela que reside no Jardim das Violetas. As imagens, querido diretor, veja só a rua dos artistas. É terra que não se acaba mais. E aí, meu amigo, é puê, olha aí, tem uma rua dentro do buraco, onde já se viu, né? Uma rua dentro do buraco, o buraco estava ali. Olha isso aí, gente, brincadeiras à parte, mas olha isso aí, pela madrugada, viu? Isso aí é a rua dos artistas, lá no Jardim das Violetas, a Sônia Mariano nos encaminhou e pedindo, né, pra que a prefeitura pudesse, uma olhadinha, uma, olha, vamos dar um trato, uma melhorada, lá o pessoal. Sônia, nós encaminhamos o seu pedido para a prefeitura, em especial a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, que informou que a questão é de conhecimento da pasta e sabe dos transtornos que gera. Inclusive, os reparos serão feitos de acordo com o cronograma vigente da prioridade dos pontos mais críticos da cidade. No entanto, vale lembrar que a região do Violetas 1 e 2, assim como Vila Verde, Jardim Maristela, Jardim Esperança, Guaporé e Vila Aro, estão recebendo obras de macro-dernagem, orçada em 33 milhões de reais, que permitirão, após a sua conclusão, que esses bairros sejam pavimentados. Até lá, a administração municipal pede a compreensão e a colaboração da população. Tá, então, Sônia, obrigado pela sua participação e, claro, obrigado ao pessoal da prefeitura, que prontamente se manifestaram aí ao nosso pedido. Tá certo? Tchau, tchau.